Agora é hora de alegria, vamos sorrir e cantar Do mundo não se leva a nada, vamos sorrir e cantar Do mundo não se leva a nada, não se leva a nada, não se leva a nada É gente, infelizmente hoje chegou o dia mais triste que o Brasil pode ter Quem não é fã, Deus sabe eu acredito que agora eu acho que seja fã que nunca conheceu o Silvio Santos, eu conheço nunca viu, nunca escutou uma música dessa eu acho que é impossível porque Silvio Santos é um dos maiores apresentadores da televisão brasileira o maior telecomunicador da televisão brasileira e infelizmente hoje nos deixou e vai deixar muita saudade vai deixar muitas coisas que eu não sei dizer é muito triste eu acordei hoje, fiz minhas coisas antes de ir para o trabalho, almocei e liguei a televisão e recebi essa notícia e infelizmente nosso querido Silvio Santos, o Senor Abravanel para quem não sabe, o nome verdadeiro dele não é Silvio Santos Silvio Santos é um nome artístico conhecendo o nome verdadeiro Senor Abravanel mas conhecido como Silvio Santos estava internado no hospital Albert Einstein e gente, por mais que nunca tive contato com Silvio Santos eu já passei em frente ao SBT mas eu nunca cheguei a conhecer ninguém do SBT mas eu sempre fui fã do Silvio Santos desde criança e cara, é uma sensação como se fosse alguém na sua família que morresse cara, eu senti parece que eu senti um bate como se fosse alguém próximo de mim que tivesse falecido e não tem como não ficar triste com uma notícia dessa o comunicador tão querido, tão amado por todos uma pessoa humilde uma pessoa que por mais que ela fosse dono de uma emissora ela não nasceu dona ela era camelô, ela trabalhava ele trabalhava no camelô quando eu era jovem depois ele teve que comprar ações da televisão tanto é que tem um vídeo falando dele que ele não nasceu dono de televisão eu falei, eu não sou dono de televisão eu não nasci dono de televisão eu fui obrigado a comprar ações dos donos de televisão para eu conseguir tomar o poder da televisão então nunca na vida do Silvio Santos de todas as vezes que tentaram não vou falar humilhar o Silvio Santos mas tentaram pegar ele de faça curta digamos assim a expressão ele sempre rebatia não com ignorância mas com sabedoria olha só como é que eu quero que ela sabe ele nunca nunca se achou poderoso nunca se achou a pessoa mais rica do mundo ele se achava sempre humilde sempre pé no chão ele ia de pijama vocês podem ter certeza eu disse que ele ia de pijama para fazer o cabelo cortar o cabelo ele ia de pijama ele não ligava para essa etiqueta sabe de ah eu vou de de smoke eu vou de laser eu vou de assim assim assado não ele ia humildemente ele ia de short ia de chinelo eu não estava nem aí por mais que ele fosse dono de televisão por mais que ele tinha dinheiro para ele dinheiro é superficial dinheiro para ele não vale nada o que vale o que está na mente e no coração eu acho que isso deve ser levado para todos os brasileiros que uma frase que eu vou levar para a minha vida inteira que o senhor Luzardo falou 10% das coisas que você faz é inspiração 90% é suor não importa se você trabalha de motoboy se você trabalha de perder não importa o trabalho que você faça é 10% de inspiração 90% de suor então gente ninguém nasce rico do nada ninguém nasce milionário do nada Silvio Santos é o exemplo de um brasileiro que pode conseguir sim o que quiser só que vai ter que suar para conseguir chegar onde ele chegou tem que suar não é esse de mão beijada com o fato de beijar na mão não tem que lutar e o Silvio Santos é o exemplo digno de uma pessoa lutadora guerreira que conseguiu ele saiu do Camilu para ser dono de emissora que fundou o SBT o SBT antes não existia era TV Tupi então gente é ele sempre teve o prazer de trabalhar na televisão então ele amava aquilo que fazia e toda hora que ele chegava na emissora olha só toda hora que ele chegava na emissora ele nunca foi ignorante com ninguém desde o faxineiro até as pessoas que tinham um cargo mais elevado ele respeitava todos no mesmo nível dava bom dia cumprimentava todos independente se é faxineiro se é jardineiro não interessa ele chegava cumprimentava todos perguntava se está todo mundo bem se estava com saúde isso é uma pura humildade gente é difícil ter um patrão assim que chegue e ele fala oi tudo bem como é que vai bom dia você está bem hoje como é que está sua família tem um patrão assim hoje em dia são raros não vou falar que não tem são raros e se você não era um deles ele se preocupava com todo mundo que estava lá trabalhando e ele não se achava um patrão ele se achava mais um funcionário da emissora ele nunca foi de se achar aqui em cima ele sempre no mesmo nível de todos e acho que é assim que todo mundo tem que ser se ver no mesmo nível ninguém ninguém é melhor que ninguém e ninguém é inferior a ninguém todos somos iguais essa é a lição que o Senhor dos Santos dá você quer chegar a tal lugar é inspiração e muito suor aí tem que lutar mas sempre na humildade e tanto é que é uma coisa que até meu pai fala humildade sempre por mais que você saiba as coisas por mais coisa que você tenha sempre seja humilde e infelizmente essa lenda se foi a gente não esperava que ia ser hoje a gente sabia que o Senhor dos Santos estava com a sua debilitada mas a gente não imaginava que ia ser hoje esse dia que ia chegar vá com Deus Deus do Santos Senhor que Deus te aceite de braços abertos que Deus te conforte que Deus compreende sua família e que acho que o Senhor está mais feliz agora e aqui estamos todos de luto mas sempre recordando os seus famosos reforços vá com Deus que Deus te abençoe que Deus te abençoe que Deus te abençoe que Deus te abençoe